se torne membro aqui do canal e assiste os vídeos primeiro que todo mundo lembrando que pessoa que se tornar membro aqui do canal você poderá acessar o vídeo primeiro que todo mundo rapaziada por exemplo esse vídeo aqui do a 14 só quem é membro assistiu o primeiro que todo mundo então fica atualizado o mais rápido possível aqui é outro vídeo também já tá disponível desde ontem pessoal somente para membros e para quem não é mesmo vai sair apenas hoje tá então seja membro clica aqui nesse botão seja membro e você pode ver que tem vários valores 2 reais 3 reais 8 reais lembrando que qualquer desses valores aqui você vai estar tendo antecipadamente aí os conteúdos aqui do canal então se torne membro aí do canal Android sempre e do canal droide allen fala rapaziada salve salve tudo certo com vocês eu sou o Allen aqui no canal droide sempre e hoje galera estou trazendo para você daqui mais um vídeo né rapaziada informações dá um mais 6.0 Android 14 tá pessoal eu sou instável deixa o likezão para poder fortalecer meu trabalho lembrando que está trazendo conteúdo novo todo dia tá pessoal tanto aqui no Android sempre tanto no nosso canal secundário inclusive contagem regressiva para gente bater 12 mil inscritos nosso canal droide allen secundário pessoal fico muito feliz de coração a todos vocês que estão dando aquela moral se inscrevendo compartilhando com seus amigos quer mandar um sapo Rodrigo ele mandou xing logo lá no nosso Facebook no telegram inclusive tá sempre na descrição do vídeo tá pessoal e olha só rapaziada 33 5g recebendo na Índia um ai 6.0 Android 14 como você pode estar observando ele vai estar pesando 2.2 giga então já vai preparando aí o armazenamento aí do seu a33 aqui do BR tá e aqui você pode ver pet segurança de novembro de 2023 ele vai receber um ai 6 com esse pet de novembro e aqui você pode ver binário 7 e versão mais recente da um ai 6.0 tá galera eu acredito que não vai vai demorar muito para vocês receberem aqui no Brasil tá a um ai 6.0 a 33 5g eu acredito que vai ser bem junto aí com a 34 5g ou a 54 até porque o a 33 5g é um baita de um aparelho ainda tá pessoal por incrível que pareça a linha 33 é bem interessante rapaziada linha a 30 vamos supor assim né evoluiu bastante que foi o a30 aí pôs a 30s a 33 a 34 agora tá vindo a 35 então evoluiu bastante aí se você for comparar com a 30 né então ele acaba saindo ali um intermediário prêmio né o a 33 5g o a 34 5g o a 35 que vai vir aí agora tá então fica atento que logo logo vai chegar atualização aqui no Brasil para você não perder essa informação se inscreve ativa o sininho de notificação ea de nossos canais tanto whatsapp ou telegram quando sai vídeo novo eu tô postando o link lá então whatsapp ou telegram ele vai tá te notificando beleza então basicamente é isso mais uma vez rodrigo obrigado por ter postado xlog lá no nosso grupo do telegram beleza galera é isso manos a 33 5g recebendo na índia tá muito próximo de receber aqui no brasil fica atento sair rapaziada vou ficando por aqui um grande abraço valeu